e aí e aí e aí e aí e aí pô 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 e pô pô essa parada é o seguinte O Carson Ele gosta de chamar todo mundo de poderoso Mas o poderoso Tem uma razão de ser Ah é, conta a história o poderoso A poderosidade É porque tinha um cara lá no Carson Que era poderoso Ele falava loucuras e loucuras Aí o Carson acabou Comparente, esse cara pagava Academia com cheque de 50 centavos Era poderoso mesmo Então o Carson Ele fez uma lista de poderosidade Que era o mais poderoso da academia E essa lista de poderosidade Não era um dos melhores lutadores do Carson Era um dos mais Que eram fora do padrão De alguma maneira Mas o Carson não tinha falado disso, né? Ou o cara era alcoólatra Ou o cara era Azarava a mulher dos outros Ou o cara tomava bomba Ou o cara vendia terreno Que não existia Que era o tal de Joãozinho 171 Que eu não sei quem é também Que tá na lista lá do Carson Tá na lista do Carson lá Esse Joãozinho 71 O que é esse Joãozinho? Eu não sei Tem o Sérgio Balando também Tem várias pessoas, né? E eu tô na lista lá Eu também tô O Zezinho também tá Eu vou falar o que eu estou Eu tô, mas injustamente Eu quero deixar bem Porque o Zezinho também Era o cara que mais brigava Discutia com o Carson Misericórdia, cara Aí o Carson falava Cala boca, Zé Eu tô falando Não sei o quê Aí o Zé Ô, Carlos Eu tenho que me ouvir Que eu também tenho A minha exposição de motivos É essa Então O Zezinho sempre foi um cara Com uma personagem muito forte E o Carson também, né, cara? A gente discutia A gente quebrava o pau, né? Eu ria demais, cara Porque o Carson Era o Zé Eduardo Era o cara que tinha A personagem muito forte Pra ir contra o Carson O Zé irritava o Carson Irritava Irritava Aqui foi a minha luta corrida, lá Tá Tá, agora Então Então, de alguma maneira O Carson me elencou Como poderoso Lá na lista Eu acredito que era pro Alcoólatra Que eu bebia uísque Porque teve uma passagem minha Uma briga no Hipopótamos Que eu tive Hipopótamos era Era a boate mais famosa do Rio Na época do Ricardo Amaral, né? Do Ricardo Amaral Muito famosa O Rádio Sociais Frequentava lá, né, Bichão? Isso aqui foi o campeonato Depois do campeonato Deixa o Peixoto Eu tinha que contar, Zé Calma, Zé Calma Conta, Peixoto Então eu tava na boate Tava ali Na pista de dança Perto da pista de dança Tinha uma escadinha, né? Tinha uma menina ali Que tava aí embaixo Ali dançando sozinho Eu cheguei lá E comecei a dançar com a menina E a menina Deu uma bola pra mim Não sei o quê Aí Eu fui dançar com a menina Comecei a dançar E acabou a música Eu tava vendo que um cara No alto da escada Tava me olhando Com a cara muito feia, né, cara? E quando eu acabei A dança com a menina Quando eu tava subindo Naquela escadinha Que era o local de azaração Da boate, né? Do Hipopótamos Aí o cara chegou E falou pra mim Qual é, meu irmão? Tá querendo dançar Com a minha namorada? Eu falo Não sabia que era tua namorada Não sabia o quê, meu irmão? Vamos lá pra fora Agora eu e você É Aquela confusão Acabei indo pra fora com ele A gente começou a trocar soco Ali já Na porta da boate Fomos indo ali pra Pra praça Pra praça Que era Terra batida Sextavada Sextavada Com aquela areinha Sabe? É Era terra batida, né? Terra batida Mas com Tinha um cimento por baixo Entendeu? Tinha aquele bloquete Sextavado Com areia Bastante areia Que tinha Que tava ventando No dia Macio Bem macio Por sinal É Aí eu comecei a trocar Com o cara Eu me dei bem Aí na hora Eu fui agarrar o cara Ouvi falar Que o cara Era judoca Mas eu não sei o nome Do cara Não sei nada Sei que o cara Me deu um quedão Parou do meu lado Ali na gravata Ficou me segurando E me imobilizando Ali no lado É isso mesmo Aí o que eu fiz? Eu acabei me Passando pras costas dele Usando a defesa pessoal Que eu aprendi no jiu-jitsu Eu fui pras costas do cara E passei Acabei caindo montado No cara Quando eu caí montado Veio a namorada do cara Que tinha dançado comigo E puxou meu cabelo Aqui pra trás E me tirou da montada É Aí eu saí da montada O cara Que tava brigando comigo O namorado dela Levantou E veio me dar um chute Aí eu fiz aquela defesa De levantada técnica Que escora ali Aí veio um amigo meu Na época E deu uma mão de vata E tirou a pegada Da mulher Que tava puxando meu cabelo Aí eu me levantei de novo Grudei no cara de novo Botei ele pro chão Montei Aí É Aí me dei bem na briga Pra dizer a verdade Aí Aí apareceu Aí por isso Depois disso aí O Cássio Sempre quando me encontrava Lá na Na academia Me sacaneava Peixotinho Hipopótamos Hipopótamos Cara gritando E o caramba Que o Cássio sempre foi muito Encarnador E tava o Cássio Ficou bem poderoso Por causa Dessa passagem aí E tava o Cássio Tu lembra? Pô, minha camisa Minha camisa Minha camisa Minha camisa Não vinha Pô Lembra, Peixoto? Lembra? Esse detalhe Você me lembrou agora Eu não lembrava não Lembra Pô, minha camisa Minha camisa Não vinha Pô O Cássio O Cássio No Cássio Tava com o Peixoto A camisa do Cássio Lembra, Peixoto? Você tinha pé A camisa emprestada Com ele, Peixoto? Tinha Ah, meu grande